Meu amigo, hoje tem jogo do Brasil e nós estamos aqui com muitas celebridades do Camarote. Muita gente bonita, muita gente importante. Nós vamos acompanhar o jogo da seleção do Dunga. Verde e amarelo. Vai torcer pelo Brasil, Fred? Vai torcer pelo Brasil, minha nação, minha nação. Tem que ter o que eu vou tanto. Roda a vieta, roda a molidumbo. E você diz que eu não me... Meu amigo, minha amiga. Customizou a camiseta. Isso é uma coisa mais afrescalhada. Um pouquinho, né? Débora secou. Programinha de índio ver jogo aqui. Fala aí, não é melhor ver em casa? Estava trabalhando aqui em São Paulo, não tinha como ver em casa. No hotel sozinho também, eu ia estar socando todas as paredes. Ia estar socando? Maravilha. 90 minutos aqui de pé vendo o jogo. Você se arrepende mais de ter assistido o jogo aqui, eu te pego a Babi. Você quer ver, né? Eu estou louco para ver o filme da Bruna, seu cestinho. Fez cena de sacanagem ou tranquilo? O filme tem umas cenas que contam a história dela, mas nenhuma cena de mau gosto. Não teve cena pesada, mas caliente. Não, de mau gosto nenhuma. Mandaram os atores feios pra você ou não? Porque a Bruna pegou cada bagulho. Ali o casting não é favorável. Você olhando... Mostrar a dificuldade da profissão. Tipo, atores como... Como quem, por exemplo? Cachor. Tinha senhores bem idosos. Cachor. Gordos. Cachor. Chegou o Maico, bateu o cruzado. Tô sentindo o seu faro. Tem cheiro do quê? Ah, cheiro de amor. Tô vendendo grilo. Tô vendendo grilo. Tô vendendo grilo. Tô vendendo grilo. Ótimo, hein? Enfiado de bola. Oi! Não como a camisa da seleção brasileira, que é o Tão Bem. Enfiado de bola. Opa, olha o gol. Você não está dizendo que é o Tão Bem. Você não está dizendo que é o Tão Bem. Você soube que ela bateu de carro, Fred, machucou. Onde que machucou? Daniel, toca pro Cacá. Pode dar um beijinho? Salão? Salão. Onde mais dói? Onde mais dói? Aqui dói, aqui dói, aqui dói, aqui dói. Só safado. Na sua playboy eu vi você e a coreaninha. A coreaninha? É o olho empujado. Uma cena de uma rosa com amor com ela. Me deu uma rosa. Tudo bom? Tudo bom. Eu encontrei uma rosa. Ai, obrigada. Eu tenho que te dar com amor. Agora está com amor. Obrigada. O Valderrama não está na copa, né? É uma pena, é uma pena. Nem aqui, né? Aonde? Aqui também não. Eu te entendi. Tá esquentando no gramado. Tá quentinho esse Valderrama. Tá ficando bom aqui, hein? Tá ficando bom. Que moço bonito, hein? Tem certeza. Um rei. É um reizão, hein? Ainda bem que o rei não usa coroa. Tá frio hoje. É um bom do frio que... Não estou arrepiada. Tu tá? Tá não. E a boia? Você usou a boinha lá aquele dia? Vai ter o momento. Você jogou fora o bote? Não, não joguei nada. Jogou sim, mostra aí. Um bote pra vocês levarem a praia. Pode levar, é de vocês. Toma. Bruno Adobo. Saudades de Tivill. Eu? Lembra quando Tivill lá em punta. Jogando um dado. Número, número. De 1 a 12. 69. Que jogo fantástico, hein? Mas é mesmo, mas... Mas quem tá dando de goleada sabe quem é? Quem? Lançamento no programa More Dumbo. Vamos chamar ela? Vamos, vai. Lady Gaga! Lançamento no programa More Dumbo. Lançamento no programa More Dumbo. Se você não tem nada. Você sabe que eu amo a água. Eu amo a água. Eu amo a água. Eu amo a água. Lançamento no programa. Isso é muito bom. Eu tenho que ir para mim. Não, não, não. Música 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 Tá seduzindo esse milho, hein? Quem será que vai comer primeiro? Hoje você vai sentir o gosto do seu próprio veneno. O curral é o melhor. Eu adoro um curral. Eu adoro um curral. O curral de milho, o verdadeiro sabor da terra. Comeu cocô, neném? Água!